Eu sou Maria Helena Krummenauer, faz um ano que eu me formei tecnóloga em estética e cosmética e para mim foi muito importante porque eu estava, eu tinha me aposentado e eu tinha que fazer algum curso que acrescentasse para mim um novo trabalho. E esse curso veio bem na hora que eu precisava fazer alguma coisa diferente. Então é muito importante eu abrir um espaço em casa, eu atendo as clientes conhecidas, de amigas, limpeza de pele, peeling, hidratação e para mim acrescentou muito esse marco diferenciado na minha vida e a Fevale foi muito importante por ter me dado essa chance, essa abertura. Depois de 60 anos, eu me formei com 60 anos, uma das mais antigas, mais maduras, como a gente diz, que se formou. Então para mim foi muito importante poder estar estudando na Fevale.